Meu nome é Guilherme Alarico, eu tenho 26 anos, sou advogado e atualmente eu moro em Dublin, na capital da Irlanda. Cerca de uns dois anos atrás, eu e minha namorada, a gente decidiu que seria interessante a gente viver um tempo fora do país e a gente acabou, por diversos motivos, escolhendo a Irlanda. O único problema é que eu não sabia nada de inglês, eu nunca estudei inglês no Brasil, a não ser nas aulas de ensino médio há muito tempo atrás. Para vocês terem ideia, quando a gente entrou no avião, eu não sequer sabia pedir água, então em diversos momentos eu fui obrigado a acordá-la para pedir água para mim. Como todo estudante brasileiro, quando a gente vem para cá, a gente teve que arcar com a escola de inglês aqui, porém essas aulas são ministradas todas em inglês e eu não entendia nada, eu entrava mudo, saia calado e não entendia nada. Até que um dia, olhando alguns vídeos no YouTube, eu me deparei com o vídeo do Mairo, explicando algumas coisas, dando algumas dicas em inglês. Eu acabei o seguindo, eu fiz a inscrição na semana do inglês e consequentemente acabei fazendo o curso dele. Realmente, o método é sensacional. Um mês após o meu início já era evidente a evolução do meu inglês. E como ele diz, é inglês de verdade. É o inglês que você ouve as pessoas falando na rua, que você assiste nos programas de televisão. Então, é muito efetivo, muito rápido, você sente a diferença em uma velocidade incrível. Realmente, a diferença, eu consegui ver o que o método fez uns dois meses e meio após o início do curso, quando a gente foi para a Oktoberfest em Munique, com gente do mundo todo, com vários sotaques. Eu consegui conversar com muita gente, entender, me fazer ser entendido. Então, naquele momento, eu consegui constatar a diferença que o curso dele fez na minha vida. E foi em muito pouco tempo. É muito flexível e realmente é um método simples, que depois que você aprende, você pode usar com qualquer língua. Por exemplo, agora eu comecei o meu estudo de alemão e os resultados são muito bons. Com pouco tempo de estudo, já consegui absorver muita coisa, porque realmente é muito simples, é muito fácil. Fácil não, porque realmente exige dedicação, não é mágico. Porém, se você estiver disposto a aprender, o método é sensacional. Realmente, hoje eu tenho um trabalho aqui, eu consigo me comunicar com as pessoas, tem gente do mundo inteiro no meu trabalho. Então, diariamente eu consigo constatar a minha evolução, o que o método fez. E realmente eu estudo todos os dias e o método é muito eficaz, é sensacional. Me ajudou muito e essa foi a minha experiência. Acredito que pode ser uma grande diferença na vida de vocês. É simplesmente acreditar no método e levar a sério. E essa foi a minha experiência. Muito obrigado e tchau.